Hey gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô aqui para um vídeo aqui no canal e eu vou estar mostrando como é que é o Walmart que é um mercado aqui nos Estados Unidos muito legal e bem grande mas antes já deixa aquele like, já se inscreve e bora! Ó, Walmart... A gente vai entrar agora Lembrando que a gente vai mostrar tudo e todos os preços pra vocês, então fiquem ligados Agora nós vamos pegar o carrinho para poder fazer as compras Então, vamos embora Ó galera, aqui ó, um pacote de... Qual que é o nome disso? Bacon Bacon, ó, bacon frigo, ó, 5 dólares É o preço baixo, rollback Olha que legal, aqui tem um refrigerante aqui, ó E ó, é novo, não tinha isso, energético Muito legal, para ler as roupas, depois a gente vai lá nos eletrônicos Aí ó, ali tem um Subway Subway E ó Aí ó lá, tem as coisas, as lábias do lado e bain Agora nós vamos ver aqui os cookies, o preço dos cookies, é muito legal Mas tem suco também Ó Quer pegar suco? Deixa eu ver Onde é que é cookies? Ó, aqui é o setor de bebidas E, sinceramente, eu não sei onde é que é Segue lá o meu canal As Aventuras de NCB Que é o meu canal principal, muito legal Que eu gravo vídeos diversos E agora, o que que a gente vai fazer? O que que nós fazemos? Vamos ver, ó Aqui ó, o setor de sucos, ó, ali em cima E vai indo, assim vai Ó, aqui na frente tem vários sucos, uns galões de suco aqui, ó Muito legal Aqui ó, que legal Aqui tem os, tipo, pozinhos, sabe? Porque lá no Brasil é tang, né? Aqueles tang que você abre, tic-tic E você põe Eu vou tentar deixar uma imagem aqui Lipton Ok Ó, as waters As águas Ó, aí tem salgadinho Tem o básico, né? Que o mercado tem Ó, salgadinho tem bastante Salgadinho é o que não falta Ah, e segue também o meu canal de games NCB Games 2.0 Muito legal também Que eu gravo só games, só games E tá crescendo rápido Agora a gente tá no setor de Vamos ver De congelados Ó Nós temos, ó Bem, ó Ó Ó Bem com a importância Aqui Ó Aqui, ó Os bolos, ó O que é isso daqui? O que é isso daqui? Vamos ver, ó O que é isso daqui? O que será que é, ó? Não sei o que que é Bem interessante, nunca vi E aqui são os leites Aí tem dois por cento Aí tem dois por cento Um por cento Um por cento Zero por cento Esse zero por cento É muito legal Mas é zero por cento É muito legal Nunca vi Na vida Gente, inacreditável Dois dólares Um leite Um leite É inacreditável Isso Amor Meu Parece ter castanha Amor Novo Não vi também Olha, ó Amor Aí vem vindo, ó R$3,27 R$3,98 R$3,98 R$3,24 Olha que... Não 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 Olha aqui Olha pra lá, ó É imenso Ah, eu acho que é lá na frente Caraca É lotado aqui, ó Aqui na frente, ó Cara A gente pode ver A gente pode ver Esses iogurtes aqui Porque tem muito, ó Olha que legal Tem de chiquete Tem de hershens Tem hershens Quer dizer Tem gelo O somate aqui é imenso 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 Zapatos Como é que se fala? Zapatos Tchau Tá tocando uma música muito legal Caraca, você acertou a música Olha Dá pra tá mais barato Lá tava 17 Mas aqui acertou de menina Olha aqui os tênis da Indy One, cara Eu preciso filmar isso Vem cá Vem cá Aqui é a Indy One Olha o preço Olha o preço, cara Olha o preço Olha o preço Olha o preço aqui Aqui, ó R$22,98 Aqui, ó R$22,98 Aqui, ó R$22,98 Aqui, ó Cara, ó Eu vou ver o preço da Netflix Que eu assisti Eu e meu pai É muito legal Recomendo Eu não tô sendo patrocinado Mas, é Enfim Eu adoro o Indy One Porque tipo, o basquete A história do basquete é bem legal E eu consegui achar os tênis Né? Por R$22,98 Ó Ó Vale a pena Ó A gente só não tá levando Porque não tem meu tamanho Porque se tivesse em breve A gente voltaria e compraria Cara, de verdade Vale a pena comprar os tênis da Indy One É É Ó Se não tivesse o seu número Ó O seu número e o meu A Indy a gente levaria É muito bonito E o vermelho e preto Vermelho e preto Muito legal Galera, ó Chegamos no setor Caraca Olha os quadros grandão aqui Grandão, ó É muito grande Aí tem aqui, ó Os pequenininhos Black E pra lá tem muito mais, ó Umas canetinhas bem daora Agora, ó Onde será que a gente pode ir? Onde será que a gente pode ir? Ó R$2,99 R$2,10 Alguma coisa aqui Olha ali, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Celulares Ó, vamos ver Apple Watch, ó Cara Aqui tá falando que é celular Mas não é não Aqui, ó Vem cá Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Dos menores até os maiores, ó Aí tem esse daqui Ó O preço, ó Ixi Não tá Não tá vendendo Caraca Não tem nenhum menino Tá em pauta Tá em pauta Aqui, ó Caraca Olha a Samsung Tab Muito legal S6 Ó iPad Klaxi A7 Ó, galera Esse daqui, que legal, ó Tem como girar? Não Enfim, ó Ó, que legal, ó Esse Ó, galera Chegamos, ó Setor das bikes Ó, uma bikezinha mountain Caraca Mas só que de menino, ó 98 Ó As bikes, ó Caraca Olha só daqui pra mim, ó Deixa eu baixar 168 168 Que zona 10 Bonita Caramba, ó Caramba Essa daqui, ó Azulzona Ai, aqui, ó Se você quiser encher, ó Enfim, é Agora aqui, ó Tem Os cabos, ó Pra você medir Muito legal Aqui, ó Tem as opções de banco Né Ai, meu banco Não tá confortável A bike foi cara Vem aqui, ó No Walmart, ó Você troca Lembrando que a gente Tá no Walmart de Kissimmee Oeste Kissimmee E A gente também Vai em vários Principalmente que é Perto de casa Muito legal E Aqui tem bastante opção Imagina dos outros lugares Né Esse Walmart aqui Já é grande, né Imagina dos outros lugares Olha só É, é bom Esse aqui é o de Kissimmee, né O Oeste Kissimmee E tem o outro Sei lá Ó Quer mostrar o setor de De caos? Ó Sport Sport Cara A minha praia, ó Sport, ó Cara Olha o que nós temos aqui Olha o que eu achei Olha lá Quem tá lá Caramba, cara Tem muita coisa, só uma arte Lembrando que eu vou gravar Outros vídeos pra vocês, cara Se vocês estão gostando do vídeo Já dá aquela baita pulosinha de like Se inscreve, porque esse canal é novo E me ajuda muito a crescer aqui no YouTube Tanto que eu tenho outro canal Se vocês estão gostando do vídeo, cara Já deixa aquele like, já se inscreve também Muito legal Uau Olha quanta coisa tem aqui Meu Deus, é muita coisa Uau Chegamos no setor de águas Garrafa de água Pra quando a gente ir Pra quando a gente ir lá nos Acampar Jogar futebol Ir pra escola, essas coisas Tem que comprar isso daqui Garrafona Essa verde aqui É ferro Puro ferro Ferro Plástico Material Cara, se isso cai no chão Faz um estrago Um barulho Que os vizinhos vão Encher teu saco Caraca, ó 29 29 dólares Air Fryer Fraidora They are They are Enfim, cara As coisas aqui são muito baratas Duvido 16 dólares Um liquidificador Tanto que a gente tem lá em casa Contigo eu mostro Meu Deus Estou chocada Enfim, cara O que nós temos aqui, ó Negócio que eu não faço ideia O que é Aperta Ai Que legal Olha Olha que legal Papai Esse negócio aqui, ó Café da manhã Você escolhe o que você quer Aí tem moranguinho Tem tutti frutti Não, isso aqui é um tutti frutti Aí você vai girando Ai, eu quero esse Ai, eu quero esse Esse Uh Bão Olha a Marmitex Dois reais Olha a Marmitex Dá dois contos Vamos comprar Marmitex Meu Deus De novo Ó Caraca, quantas? Ó Aquela lasanha Tua mãe faz, ó Lasanhona Aquele frango assado De domingão Com batata Batata assada Nossa Caraca, duvido Olha isso Um negócio aqui, ó Você vai lá Você pega tua pizza De peperoni Com calabreiro E bota lá no forninho Ai, queimei minha mão Meu Deus Ai, você vem e pega Ô meu Deus Queimei de novo E a sua pizza de peperoni Com calabreiro Tá pronta É isso Gente, se vocês gostaram do vídeo Tá muito top Já deixa aquele like Já se inscreve E ativa o sininho Gente, na educação Eu não perdi nada Cara, perdi nada Eu vou fazer tipo Uma evolução Dos av... As aventuras de NCB Que é o meu canal principal E com NCB Games Então já deixa aquele like Já se inscreve E... E... E...